5 dicas de ouro para você transformar o seu Instagram em uma loja online. Eu sou Rafael Solso da Universidade de E-Commerce e se você é novo, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal porque toda semana a gente tem dicas, a gente tem muita informação de valor que vai com certeza ajudar você a ter sucesso, ajudar você a ter grandes resultados no seu e-commerce, nas suas vendas, no seu negócio. A primeira dica é você usar os destaques do seu Instagram organizados de uma forma como se fosse um menu de loja virtual. Então você pode criar vários destaques e cada destaque direcionar para um assunto. Então um dos destaques você falar sobre formas de pagamento que você aceita, num outro destaque você falar de política de troca e devolução, você pode ter alguns destaques sendo categorias. Então você pode ter um destaque de uma categoria A, um outro destaque da categoria B. Para que a pessoa que estiver interessada só naquela categoria, ela clique no destaque e lá ela vai ter várias postagens sobre aquele produto específico. Você pode ter um destaque de promoção, de novidades, um destaque de outlet. Você pode ter um destaque com perguntas frequentes, porque com certeza você recebe várias perguntas que são comuns entre vários clientes, que você pode já ter um destaque onde estejam essas perguntas respondidas ali. Então o destaque é uma ferramenta muito importante que você pode usar a favor do seu negócio para ajudar os seus clientes. Tem que usar com uma certa cautela, porque também se você é muito destaque, fica um negócio chato, maçante. Então tem que usar com uma certa responsabilidade isso. A dica número dois é você vincular o seu WhatsApp na sua conta do Instagram. E para isso você tem duas maneiras. A primeira maneira é você criar um destaque e lá no destaque você fazer o vínculo do seu Instagram. Você vai colocar um link e quando a pessoa arrastar para cima, ela cai automaticamente dentro do seu Instagram, para ela falar com você diretamente ali. Para você habilitar essa opção dentro do destaque, o seu Instagram tem que ter um mínimo de seguidores. Aí depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, esse número pode ser diferente. Então verifica se na sua conta já está habilitada a opção de colocar link, né, quando você cria um Stories. A segunda forma de você vincular o seu WhatsApp é você, na bio, dentro do campo site, que você coloca um link, é colocar esse link lá também. Então você colocando esse link lá, a pessoa clica e já vai abrir automaticamente esse WhatsApp. Se você não sabe como criar esse link e quando a pessoa clica já abre automaticamente o WhatsApp, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai gravar uma aula passo a passo explicando para você como criar esse link e fazer os vínculos automáticos. A terceira dica é você habilitar aquela função do Instashop, que é você colocar a sacolinha no produto, na postagem, aparece uma sacolinha em cima do produto, com o nome do produto, com o preço e com o link. E aí esse link ele pode levar na sua loja virtual, caso você tenha uma loja virtual, ou esse link ele pode levar direto para o sistema de pagamento. Você vincula ali uma conta do PagSeguro, do Mercado Pago, por exemplo, para a pessoa já comprar direto aquele produto. E para você criar essa função do Instashop, você tem que ter uma conta no Facebook, e lá no Facebook você cria a função loja virtual do Face e você cadastra os seus produtos lá. Ou via XML, que é um assunto mais técnico, ou você pode cadastrar diretamente, manualmente, dentro do seu Facebook. Quando você vincula o seu Facebook com o Instagram, automaticamente você consegue fazer marcações na foto com os produtos. Se você não sabe como fazer isso e gostaria de saber mais detalhes, deixa o comentário aqui embaixo, que eu faço uma aula explicando passo a passo como habilitar o Instashop dentro do seu Instagram. A dica número 4 é você fazer lives, que seria transmissões ao vivo no seu Instagram. Quando você faz uma live, as pessoas que te seguem, elas são notificadas que você está ao vivo, e aí elas entram para acompanhar. E aí na live você pode falar de uma promoção, de uma novidade, fazer uma transmissão de algum evento que você está fazendo no seu negócio. Tem diversos assuntos que você pode tratar numa transmissão ao vivo, que vai engajar, que vai gerar grande interesse no seu público. E aí é legal você fazer uma oferta exclusiva para quem estiver acompanhando ali ao vivo. Quando você faz uma live, e tem as pessoas que estão assistindo você, você fazer uma oferta exclusiva só para quem está ali, vai gerar um engajamento muito forte. As pessoas tendem a aproveitar aquela oferta por conta da escassez, que ela só vale para quem está ao vivo, e isso gera nessas pessoas um sentimento de exclusividade, porque elas estão tendo acesso a uma promoção exclusiva, por elas estarem acompanhando aquilo. Então você fazer lives no seu Instagram, vai ajudar demais o seu negócio a engajar e a realizar vendas. E a quinta dica é você usar o Stories do Instagram cada vez mais. A entregabilidade, o alcance que o Stories está tendo, ele em muitos casos é maior do que as postagens comuns do Instagram. E atualmente o Stories é o que mais gera engajamento, acompanhamento e interação com as pessoas. Então quando você faz publicações no Stories, você provavelmente vai estar falando com mais pessoas que te seguem. As pessoas, elas atualmente tendem a acompanhar mais o Stories do que as próprias publicações que você faz ali na timeline, no mosaico do seu Instagram. Então é muito importante você usar isso a favor do seu negócio, porque dessa forma você tem probabilidades de aumentar as vendas na sua loja online através do Instagram. Se alguma dessas dicas te ajudou, se alguma dessas dicas te deu um insight, deixa o seu like aqui no vídeo, e também deixa o seu comentário se você tem alguma outra dica para compartilhar, se ficou alguma dúvida, né? Inclusive naquelas dicas que eu falei de vincular o WhatsApp e naquela outra dica que eu falei de colocar o InstaShop. Se você quer saber mais como fazer isso passo a passo, também comenta aqui embaixo para a gente gravar uma aula passo a passo explicando como que você faz isso no seu Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, valeu, até a próxima.